E esse tempo tá seco demais, né? Como eu falei, tem que ficar se hidratando o dia inteiro, evitar a exposição a atividades físicas, principalmente durante ali o intervalo entre 10 da manhã e 4 da tarde, por conta da secura, né? Várias cidades aqui da região estão com a umidade do ar abaixo dos 25%. O detalhe dessa história toda, gente, a Organização Mundial da Saúde recomenda que a umidade esteja pelo menos em 60%. Dá uma olhada. Nenhuma nuvem no céu. Nas ruas, o contraste. Algumas pessoas usando blusas, outras com roupas mais leves. Estamos no inverno, que, aliás, é o mais seco dos últimos 48 anos em Presidente Prudente. A última chuva significativa foi em 19 de maio, quando foram registrados apenas 25 milímetros. A média para o trimestre gira em torno de 150 milímetros, mas o ideal mesmo seria 250 milímetros. Nós temos a influência do laninha, apesar de não ter sido tão intenso nesse ano, ele acaba dificultando a formação de nuvens de chuva na região, principalmente centro-oeste e sudeste. E essa massa de ar quente e seco está dificultando as frentes frias chegarem até nós. E a tendência é que essa seca se prolongue até final de agosto. Podemos ter algumas pancadas de chuva até significativas nesse período, um pouco mais intensa, mas não para resolver o problema da seca na região, principalmente na parte agrícola. O dia começa friozinho, depois a temperatura sobe. Aí, no final de tarde, chega o vento gelado. Essas mudanças no clima, aliadas à falta de chuva, fazem o mal danado para a saúde. E cada um sente um incômodo diferente por causa do tempo seco. Estava lacrimejando, muita tosse, e olha, transtorno total, até no metabolismo, né? Dá dor de cabeça, fica falta de ar, fica a boca seca. Gripe, nariz escorrendo. Nos últimos dias, Prudente e região tem registrado umidade relativa do ar entre 25% e 30%, mantendo o estado de atenção. Abaixo disso, pode entrar em estado de alerta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o recomendado é que a umidade esteja em 60% ou mais. A faixa de poluição fica mais evidente porque a sujeira se acumula e não vem água para fazer uma limpeza no ar. Este pneumologista explica que a mistura do ar frio, seco e sujo, quando entra no organismo, causa as reações e sintomas alérgicos. Produzem mais inflamações das vias aéreas, deixando mais sintomas, inclusive no olho. Com ressecamento nos olhos, ardência ocular, eventualmente pela ardência e irritação que produz lacrimejamento. Essa obstrução, esse entupimento nasal e o ressecamento da mucosa nasal que produz também sangramento nasal. Dor de cabeça pelo ar frio, seco que entra nas vias respiratórias, simulando uma sinusite. Todo mundo já sabe, mas não custa lembrar. Beber bastante líquido ajuda a hidratar o corpo. Além disso, outras medidas podem aumentar a umidade do ambiente. As pessoas podem umidificar o seu ambiente através de colocação de recipientes com água, através de uso de umidificadores também dentro do seu ambiente de trabalho ou ambiente domiciliar e instilação de solução fisiológica no nariz para que haja uma produção de uma hidratação da mucosa respiratória.